Olá, esse é um vídeo de masticação, então se você não gosta desse tipo de vídeo, eu sugiro que você escolha algum aqui do meu canal que não seja de masticação, tá bom? Então, vamos lá para quem gosta. Tem algumas sementes que eu estou engolindo, e falando de semente, você assistiu o meu vídeo de comendo papo de mel, então deixa eu te falar. A gente já está com 10 mil visualizações, e 99,9% das pessoas perguntam se eu engolir o favo. Gente, é claro que eu não engoli, é porque eu fui, na hora da edição, eu fui tirando as partes que eu coloquei, que eu tirava, entendeu? Porque eu acho meio nojento, além de você comer, tem que ficar tirando as coisas da boca. Eu não gosto, e aí o pessoal achou que eu estava engolindo o favo, mas eu não engoli. Até porque é impossível, né? Não sei se vocês já comeram, é impossível engolir. Mas isso também gostou que eu não sei. Mas isso também gostou que eu não sei. Olha quantos sementes são melhores. Olha quantos sementes são melhores. Depois da segunda bolinha, a sua boca já fica dormindo, você não sente mais nada. war com a pessoa que faço. Tidela beautiful sensata. E deixa eu vermelho. Ai dvd E Eu Então, eu vou comer aqui. Nossa, caiu Bom, pessoal Esse foi um vídeo bem rápido De masticação Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like E até a próxima